Meus amigos e minhas amigas, Ipujuca assumiu o lugar de destaque na economia de Pernambuco. É hoje o coração do setor industrial do nosso estado. Por isso, é muito importante que a gente eleja um prefeito que saiba trabalhar para garantir que o desenvolvimento chegue para todos, ao longo de toda a sua vida profissional e de cinco mandatos de vereador. Romero Salles preparou-se para esse desafio. Ele está pronto para ser um grande prefeito. Como secretário de Educação de Ipujuca, Romero contribuiu de forma decisiva para ampliar a rede municipal de ensino. Ajudou a implantar escolas novas e modernas, que já atendem a mais de 20 mil crianças e jovens, com material didático, fardamento, calçados, merenda e assistência odontológica. Romero também trabalhou para garantir a qualificação profissional e o ingresso de mais de 5 mil ipojucanos em postos de trabalho em SUAP. No Senado, vamos ajudar Romero a conseguir mais recursos para investir em obras e serviços que possam abrir novas oportunidades de emprego para toda a população. Por isso, conto com o seu apoio para elegermos Romero Salles prefeito e os vereadores que fazem parte da sua coligação. No dia 7 de outubro, vote 15. Vote Romero Salles. Um forte abraço.